Vou assinar o Close Friends dessa mina Pra poder ver melhor o que ela tem de bom Eu nunca imaginei que ela fosse tão linda E tão gostosa né, mas ela tem o dom Tu quer ver coisa explícita, vai pra lá Ela é sexy, sem precisar ser vulgar A cada fantasia ela me enlouquece mais Se for cardíaco, teu coração não vai aguentar Cuidado com quem você vai falar Ela é tão foda que pode fazer isso voltar Uma carinha de anjo fez eu me apaixonar Tem uma muda aqui na tela do meu celular Olha como ela é cheia de graça Quando ela dança pode ir pra ela arregaça Se com o olhar dela eu já passo mal Com a raba dela então, criativa é do pai Olha como ela é cheia de graça Quando ela dança pode ir pra ela arregaça Se com o olhar dela eu já passo mal Com a raba dela então, criativa é do pai Vou assinar o Close Friends dessa mina Pra poder ver melhor o que ela tem de bom Eu nunca imaginei que ela fosse tão linda E tão gostosa né, mas ela tem o dom Tu quer ver coisa explícita, vai pra lá Ela é sexy, sem precisa ser vulgar A cada fantasia ela me enlouquece mais Se for cardíaco, teu coração não vai aguentar Cuidado com quem você vai falar Ela é tão foda que pode fazer isso voltar Uma carinha de anjo fez eu me apaixonar Tem uma musa aqui na tela do meu celular Olha como ela é cheia de graça Quando ela dança pode ir pra ela arregaça Se com o olhar dela eu já passo mal Com a raba dela então, criativa é do pai Olha como ela é cheia de graça Quando ela dança pode ir pra ela arregaça Se com o olhar dela eu já passo mal Com a raba dela então, criativa é do pai Boy, DJ E aí E aí E aí E aí